Opa Vinícius Vieira por aqui do blog trabalharonlineagora.com e no vídeo de hoje eu vou fazer juntamente com você o cadastro na Amazon é 100% gratuito você não precisa ter site não precisa ter blog e você pode ser um completo iniciante sim e o bom de trabalhar com a Amazon que você pode dedicar de uma a duas horas por dia nesse projeto dá para ganhar uma grana legal mas eu já vou te adiantando que a Amazon não é ganhar dinheiro fácil não é ganhar dinheiro dormindo e sim você precisa arregaçar as mangas mas é algo que vale a pena o bom de trabalhar com a Amazon que você pode trabalhar com o próprio estoque da Amazon ela entrega os produtos e o mais legal de tudo você tem a disposição um portfólio de milhares e milhares de produtos lá dentro da então vamos para a tela do meu computador mas já te adianto se você não aguenta mais trabalhar de carteira assinada trabalhar de empregado e não ser reconhecido pelo que faz prestar muita atenção nesse vídeo faça o seu cadastro junto comigo agora na Amazon porque eu aprendi esse método de trabalho há dois anos atrás apliquei esse método na prática regacei as mangas e hoje eu posso viver sem por cento dos meus ganhos na internet trabalhando em casa então se você já gostou da ideia do vídeo me ajuda aí se inscreve no canal ativa as notificações e deixa o seu like vamos para a tela do computador e vamos fazer juntos o seu cadastro então você vai digitar aí associado.amazon.com.br do jeito do mesmo jeito que aparece aqui em cima certo então feito isso você vai observar aqui ó o associado ao seu programa de marketing de afiliado Amazon e aqui tem tudo que que você precisa fazer para poder ganhar dinheiro com a luz é basicamente se inscrever é fazer o seu cadastro que vamos fazer recomendar os produtos da Amazon e ganhar com isso um ganho de até 15 por cento de comissão da água mas o ponto aqui é fazer o cadastro vamos lá então como e como iniciar lá em cima no canto superior direito tem iniciar a sessão você já tem uma conta da Amazon não você quer criar uma conta aqui embaixo no botão criar e aqui você vai colocar o teu nome nesse caso aqui eu vou criar uma conta da minha esposa porque a minha já tem né se não ele vai custar é cadastro duplicado eu vou colocar aqui Elisângela nesse caso aí você coloca o seu nome viu e aqui eu vou colocar o e-mail pegar um e-mail fictício aqui só para título de criar o cadastro e você saber como faz aqui você digita a senha que você quer você repete ela lá embaixo e clica em criar sua conta a mão no botão abaixo feito isso você vai cair nessa tela vai pedir um código ele enviou esse código lá para o seu e-mail né nós cadastramos lá então o código já está aqui ó Amazon verifica sua nova conta eu vou pegar esse código copiar e vou lá coloque como criar sua conta então aqui Amazon para você ver como é seguro como a empresa é séria ela pediu que você confirmar que de fato você é uma pessoa real feito isso vamos lá e aquele tá pedindo ó o e-mail ou ou a senha inserida não está registrado em uma conta de associado então se você ainda não tem uma conta de associado cadastro agora de graça vou clicar em cadastrar e aqui ele vai pedir para mim preencher é meio chatinho pessoal porque uma empresa séria você há de concordar comigo que você ela quer saber o que você faz da vida como que você é né então ela perde algum alguns detalhes aqui que você precisa informar por exemplo os pagamentos são emitidos em que nome ou em nome de quem no caso aqui você precisa colocar o nome de beneficiário a mesma conta bancária que você vai cadastrar na Amazon para receber ela precisa ser a mesma conta do CPF que você vai cadastrar aqui então por exemplo o nome do beneficiário Elisângela não falei que eu fazendo o cadastro nome da minha esposa então vou colocar aqui o endereço vai preencher os dados abaixo ainda a pergunta aqui ó telefone colocar aqui quem é o contrato principal nessa conta você vai colocar o beneficiário mesmo que você para fins de impostos nos Estados Unidos você é cidadão norte-americano não nesse caso não porque vale lembrar que a Amazon é norte-americano ela é multinacional a sede mundial fica lá mas como você não é cidadão americano você vai clicar não e todo todas as vendas que você realizar pela Amazon vai sair pela Amazon do Brasil ela vai pegar a loja mais próxima do local que você vai e que a pessoa vai comprar um exemplo a pessoa tá lá em São Paulo então você você fez a venda por aqui divulgou o link a pessoa comprou a Amazon de São Paulo vai entregar para ela isso é questão de logística né então você clica em não e próximo aí vem o próximo passo aqui é que tá sacada você não precisa ter site nem blog como eu já te falei mas você pode ver que tá pedindo aqui insira seu site qual que é a estratégia para você conseguir passar para a próxima etapa e validar seu cadastro bonitinho você tem Instagram você tem Facebook você há de concordar comigo que o Facebook Instagram ou o canal do YouTube é um site então o que que eu vou fazer eu vou colocar aqui o meu meu Instagram HTTPS pega o meu link do Instagram coloque aí clique em adicionar você tem algum aplicativo não nesse caso não tem então deixa em branco não é obrigatório mas o site é também não mas para pular essa etapa você coloca o Instagram e de fato você vai vendo usar o Instagram para vender né E aí você clica em próximo tá vendo que ele aceitou ele deu um cheque aqui de que ok qual seria o ID de associado da sua preferência aí você pode escolher aí o ID Qual que é o ID colocar aquele 2020 você vai aceitar aí pergunta sobre o que são seus sites e aplicativos marketing vou colocar teu marketing digital qual os assuntos a seguir relacionados não é qual os assuntos a seguir se relaciona mais com os sites ou aplicativos que você colocou lá em cima aí ele bota aqui vários aí você vai colocar aqui ó vai colocar aqui o vendas o que o que se encaixa o teu com teu perfil né vamos ver que se tem marketing digital coloco aqui varejo produtos em geral coloco um secundário vamos ver se tem algum outro relacionado aqui coloquei outros aqui para ver se tem algum relacionado né e não tem mas aqui você escolhe qualquer um colocar aqui colocar aqui eletrônico só para passar o cadastro seu site e aplicativos são de que tipo é que você escolhe site de conteúdo no caso eu vou usar o YouTube para isso né é o YouTube e o então são sites de conteúdo aí ele pede outra outra opção site de conteúdo também ó tráfego e monetização ele tá te perguntando aqui como que você vai divulgar esse link de afiliado para você vender pela Amazon eu vou botar aqui ó eu vou usar e-mail marketing eu vou usar publicidade paga um exemplo só para poder o cadastro passar vou colocar aqui para eles que eu tenho blog e eu também tenho blog nesse caso nesse no seu caso pode ser diferente eu vou usar aqui ó redes sociais e pronto aí na próxima pergunta como você usa seus sites e aplicativos para gerar renda aí eu coloco aqui eu escolho aqui ó uma das opções né colocar publicidade paga aqui você precisa colocar apenas uma viu ó normalmente como você cria seus links eu geralmente uso o blog para criar os links né quantos visitantes únicos seus sites tem por mês vou colocar aqui de 500 a 5 mil Qual é o seu motivo principal para querer entrar no programa de e associado Amazon monetizar meu site como você ficou sabendo de nós colocar aqui pesquisar online e aqui para você ver como a empresa é séria ou sua empresa picareta ela não te faria tantas perguntas para saber o seu perfil então ó eu vou agora pega esse código aqui e repita aqui embaixo para isso é para provar para Amazon que eu não sou um robô eu sou uma pessoa real fez isso e ó termos de contrato aqui é um contrato eu já li esse contrato nesse caso seria interessante você ler também ele mostra o que você pode fazer dentro da Amazon e o que você não pode fazer e quais os benefícios de você trabalhar junto da Amazon como associado em outras palavras você vai ser um sócio da Amazon sem vínculos empregatício em outras palavras você vai poder usar o portal que é o site deles você vai receber cada produto que você divulgar dentro da Amazon você pode divulgar qualquer produto você tem um link e um código único lá dentro da Amazon que você vai compartilhar você clica em finalizar e vamos ver se ele passou opa teu belezinha você pode ver aqui ó informações de contas bancárias tal 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 parabéns Elisandre Lobo agradecemos por se inscrever no programa Amazon olha aqui o ID de associado que ele me deu um ID meio louco né mas aqui é apenas para mim para para Amazon saber quem é eu lá dentro quem é esse cadastro lá dentro da plataforma deles aí vai tá perguntando insira suas informações fiscais de recebimento na conta bancária então você vai pegar a conta bancária do seu CPF que você cadastrou aqui os seus dados melhor dizendo e vai cadastrar aqui é você quer fazer isso agora ou depois nesse caso eu não vou colocar agora que eu fiz simplesmente para te ensinar nessa aula aqui como fazer o cadastro se cadastro não vou usar ele então se você for adicionar a conta agora clica aqui vou acionar depois clica aqui então nesse caso é depois e aqui ele já me direcionou e aqui ele faz um tutorial tudo né pelo site da Amazon e tal você pode vir aqui ó que tá um e-mail que eu cadastrei que tá o meu ID de associado a Amazon te dá um relatório geral de ganhos a todas as vendas que você realizar diárias de modo diário ela vai te informar aqui ó que você vendeu quanto de comissão você ganhou e assim por diante um bom da Amazon aqui gente ele trabalha com centenas de produtos desde produtos de bebidas produtos alimentação cuidado pessoal cuidado de emagrecimento por exemplo livros digitais livros impressos eletrônicos tudo exatamente que você encontraria por exemplo em uma loja física você encontra aqui dentro da Amazon produto de escritório papelaria tudo que você imagina então a Amazon te dá relatórios a aproveitando comenta aqui embaixo qualquer sua dúvida sobre a Amazon se você ainda tem alguma dúvida relacionada a empresas como que você ficou sabendo sobre a Amazon hoje você tá como é que tá a sua situação a sua situação você tá empregado desempregado me responde aí eu gostaria de saber um pouco sobre você bom então voltando aqui e aqui ó você pega os link dos produtos você escolhe por exemplo você quer ver sobre computadores um exemplo computadores você aparece esse termo computadores computadores e tem tudo você precisa sobre o computador informática né talvez a palavra certa seria informar informa e aí você escolhe aqui ó vai ter tudo sobre informática aí eu queria ver um celular por exemplo celular celular e que tem tudo que você precisa sobre celular fone de ouvido tudo capas tudo que você imagina suponhamos que você queira divulgar esse celular aqui é um exemplo né ele se tem aqui é um dos top aí na atualidade né agora como é que você pega como é que você divulga esse celular e vende pela Amazon como é que a Amazon vai saber que você foi você que vendeu esse aparelho celular olha só quando você divulgar o link de afiliado para pessoa ele vai aparecer exatamente essa tela aqui entendeu agora como é que você pega o seu link você vem aqui em cima lá lá em cima no canto esquerdo tá vendo assim ó obter link você clica em texto olha lá esse aqui é o link que você vai divulgar entendeu para que a pessoa possa comprar o produto e você receba a comissão da Amazon você pode ver que aqui na frente tem um código é o código único seu dentro da Amazon relacionado a esse produto que você tá divulgando então olha lá pode ver que é o site é da Amazon e na frente barra o código do produto né então aqui diz assim ó link abreviado ou link completo eu quero link abreviado clico ali seleciona o copio e olha só vou vou colar em outra aba de navegação aqui olha lá quando você divulgar o link vai aparecer exatamente assim para a pessoa do seu José para Dona Maria lá que você divulgou o mais legal de tudo aqui dentro da Amazon suponhamos que você divulgou esse link do celular mas se a pessoa veio aqui comprou outra coisa aqui dentro da Amazon uma capa ou ela comprou um livro ou ela comprou um computador ou ela comprou qualquer outro produto você ganha comissão igualmente também de qualquer produto que aquela pessoa comprar aqui dentro da Amazon mas tem um ponto é que eu preciso te falar suponhamos que você divulgou esse link aqui para o seu José para Dona Maria e ele ele precisa para que você possa ganhar comissão ele precisa comprar em 24 horas então a sacada é algo você precisa fazer o seu José pega se você não vai e tem dúvida você vai comprar hoje ou não já adiciona no carrinho você não precisa pagar ainda você adiciona no carrinho e aí você vai analisando olhando todos os detalhes do produto sabe qual que é a sacada e se ele adicionar no carrinho se você divulgar o link e ele não comprar em 24 horas você não ganha comissão e ele comprar depois de 24 horas você não ganha comissão mas se ele adicionar no carrinho você tem 86 dias ou ele tem 86 dias para comprar e aí você ganha comissão a Amazon tem esse 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 pequeno impasse aí mas não é bicho de sete cabeças é algo que você também não precisa falar para pessoa mas se você falar também dependendo da pessoa você falar se você comprar hoje eu ganho comissão se você comprar amanhã não ganho então a estratégia é se você não conhece a pessoa bem e não tem intimidade falar falando se você tem alguma dúvida do produto adiciona no carrinho depois você toma a decisão tá bom gente eu fico feliz de poder ajudar vocês aqui eu te mostrei uma mega empresa uma multinacional a maior do segmento de e-commerce do mundo uma das maiores que a Amazon uma empresa totalmente séria e você viu que é possível você construir o seu negócio próprio trabalhando aqui com essa empresa o seu papel aqui é basicamente você é a ponte entre o cliente e o produto você o papel qual é a força é a ponte você vai apenas divulgar o teu link de afiliado do produto que você quiser dentro da Amazon a parte mais difícil e a venda e fazer o marketing do produto agora a partir do momento que a pessoa acessou aquele link é com a Amazon o seu papel é apenas divulgar esse link de forma profissional você quer otimizar ele se você quer deixar esse link da Amazon mais bonita vou deixar um vídeo aqui no carro e outro aqui na descrição também para que você possa aprender vai lá assistir esse vídeo para você aprender a como divulgar esse link de forma profissional e atrair o maior número de pessoas fico muito feliz de poder ter te ajudado aqui de poder ter contribuído com você de alguma forma ensinando a fazer um cadastro da Amazon eu vou deixar um presente para você que ficou até o final primeiro link na descrição um mini curso de marketing digital se você quer construir algo sólido se você nunca viu marketing na vida e quer aprender como construir algo sólido trabalhando juntamente com a Amazon eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição eu não sei até quando ele vai ficar no ar gratuitamente é grátis então corre lá se inscreve agora gratuito nesse mini curso para que você possa aprender a trabalhar ainda mais de forma profissional junto dessa mega empresa a maior do mundo no segmento de e-commerce te vejo no próximo vídeo